Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal Irmãos Livreiros. Hoje eu trago a resenha de um livro incrível, é um thriller policial amarrado com um pouco de suspenso e atrelado ao terror, e é claro, escrito pela grande fera do terror nacional, que é o Luiz Maldonali. Eu recebi um informe de cortesia do autor Luiz Maldonali, este aqui com sangue ali, e eu vou contar pra vocês rapidamente qual foi a minha impressão ao ler este livro, que eu gostei bastante. Como já é de praxe, eu acho que o Maldonali é uma das figuras mais incríveis, mais marcantes da literatura nacional e ele escreve gêneros de terror de uma forma muito sim, trabalhada, muito bem desenvolvida. Só que neste aqui ele pegou mais um thriller policial, ele foi muito mais humano, trabalhou com um ser humano, mas de um jeito assim, falando que tem que matar alguém, mais ou menos isso. E ele conta a história do Michael Blake, que é esse cara, que é um escritor. Outrora ele foi falido assim, falido não, muito esquecido, não teve sucesso. E aí depois de um tempo, de tantos manuscritos que ele ficou engavetado, ele resolveu lançar um livro muito bacana, que é Sangue Sobre os Trilhos. E a partir dali, a vida dele toma uma proporção gigantesca, ele torna-se um dos escritores mais cérebros da literatura. E aí uma loucura, vai ser uma dele, até que num certo momento, chega então um terrorista, esse no começo do livro, já todo armado lá, e resolve, pô, fogo e todo mundo explodir, fazer um caralho aquado. E infelizmente nesse momento, pra ele tentar se vingar por alguma coisa assim, esse terrorista pega a Teresa, que estava juntamente com o Michael Blake, e ali ele a tem como refém. Infelizmente ela morre, nisso a vida de todo mundo vira um caos, e ele se sente muito culpado pela situação. E é esse que aparece o George, que é o irmão da Teresa, que ele fica indignado por conta do sucesso do Michael Blake, lançou um livro mega incrível, e a irmã dele morreu no dia do lançamento, falando, não, o culpado é você, e ele vai fazer de tudo pra acabar a vida dele. E aí vai ter uma drama muito louca lá na frente, e o desfecho é aquele de... Olha, arrepiar, o cara sabe escrever mal donado, e assim eu tenho uma alucinação por esse cara, porque a forma como ele escreve, é o único cara que eu leio hoje no gênero de terror mais assim, ou livro de thriller mais pesado na literatura, que eu tenho assim, não tenho receio de ler, porque eu gosto, mesmo que seja macabro, mesmo que seja muito natural, mas ele sabe trabalhar e isso me encanta. Falando da ideia do livro, eu achei que o livro ficou pequeno pelo tamanho de informação que ele devia trazer pra gente aqui, porque ele escreve de uma forma tão legal cara, que você quer ler mais, sabe, quando chegou o final foi legal, muito bom, terminou de uma forma bacana, mas eu acho que deveria talvez ter explorado um pouco mais. Sem contar que tem uma, cada capítulo tem assim uma tirada, exemplo aqui, sei lá, abriu aqui, Darth Vader e a reina fora de época, ele faz umas tiradas bem bacanas com alguns personagens mitológicos, clássicos do mundo geek, do mundo nerd, do mundo da literatura, dos filmes e afins, e eu acho isso muito, muito legal, sem contar a narrativa fluida, veloz, gostosa, de um jeito assim que você prende o leitor, você quer saber o que vai acontecer, e realmente é um acabamento muito bom, eu gostei bastante, e mais uma vez o Mondonario entrou aí pra lista dos meus livros sensacionais, livros incríveis, que somente esse cara pode trazer, sendo assim, se você gosta desse live, é um livro super indicado. Essas foram as minhas impressões ao ler Com o Sangue Alheia, do Luiz Mondonario, um livro assim, meu, incrível, sensacional, gostei demais, o cara sabe escrever, eu gosto muito do jeito que ele escreve. Vou te seguir no canal, pois tem 100 milhões de vídeos sendo postados, se não é inscrito, se inscreva, dá um joinha aí, pra gente dar uma divulgação, é isso aí pessoal, até o próximo vídeo.